A primeira proposta nem foi aprovada na CCJ ainda. Então o governo tem posição contrária a essa proposta. O governo é contrário a qualquer programa de privatização das praias públicas que cerceiam o povo brasileiro de poder frequentar essas praias. Do jeito que está a proposta, o governo é contrário a ela. Foi feita uma audiência pública que, de certa forma, teve uma coisa positiva que deu visibilidade ao tema. A audiência pública deu visibilidade, deu pauta, teve até Luana Piovani e Neymar discutindo sobre isso. Ou seja, veio... Mas foi uma audiência pública, mas foi uma audiência pública. Teve debate nas redes sociais, foi uma audiência pública. Não foi votação, não foi nada, gente. Não, audiência é bom, audiência pública. Foi bom, foi bom o requerimento. Deu visibilidade, um tema que vocês não estavam acompanhando, até a Luana Piovani e o Neymar entraram no tema. Todo mundo agora está sabendo que o tema existe. Então, foi bom ter tido essa audiência pública. Como é bom ter audiências públicas para isso, teve o debate. Pode ter outras audiências públicas. O governo é contrário à proposta do jeito que está nesse texto. Tem uma discussão política popular também contra essa medida? Não é bom. Eu acho que são temas como esse. A sociedade tem que participar. Então, a audiência pública teve o valor disso. Exatamente, criar esse debate com os da sociedade. O governo é contra do jeito que é apresentado pelo senador, que está apresentando essa proposta como relator. Vamos trabalhar contrário na CCJ. Tem muito tempo ainda para discutir na CCJ. Vamos explicitar. Acho que a sociedade pode participar ativamente. Vai participar ativamente. A audiência pública deu visibilidade para esse tema. Vai participar ativamente desse debate. Acho que isso é bom. E vamos discutir na CCJ. O governo é contrário a esse programa de privatização das praias brasileiras, que vai cercear o acesso da população brasileira às praias e criar verdadeiros espaços privados, fechados, cerceando a população brasileira de frequentar essas praias.